Música Discutir as metas educacionais de Santa Catarina e a sua relação com o plano nacional e os planos educacionais dos municípios catarinenses foi um dos objetivos da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. Os dados apresentados indicam que o Estado ainda tem muito a avançar. Nós não conseguimos chegar nem perto dos 5% de investimento do PIB catarinense na educação e muito aquém, portanto, dos 10% que deveria ser investido até o ano que vem, 2024. Durante a audiência, a Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação apresentou um relatório elaborado com os dados de 2020 e 2021. O documento faz apontamentos para o cumprimento das metas até 2025. A gente vai fazer uma análise desse período, como é que se comportou o plano e possivelmente tirar daqui encaminhamentos para que a gente possa também fazer uma análise mais aprofundada dos planos municipais de educação.